Olá pessoal, bem vindos a mais um live stream para o Blizzard Friday, onde vamos fazer o Brawl da Semana, como é habitual, fazer jogos Overwatch. Portanto é quase Natal, não se esqueçam que há um giveaway, quase acabar de Overwatch, portanto vão já participar, não desperdiço, sem tempo, nem oportunidade, de ganhar este magnífico jogo de Overwatch. Eu jogo, ele também entra no Blizzard Friday, e pronto, é um grande jogão, é muito bacana, é um dos FPS mais competitivos, não é o mais competitivo, obviamente, mas o mais competitivo, muito pessoal curte, eu gosto daquele estilo tipo de heróis, e vocês tenham a oportunidade de ganhar um destes jogos, um deste jogo de Overwatch, e ajudarem-me no processo. Não se esqueçam também há giveaway mensal de Dezembro, para ganhar a Kennen Leads Collection, com o Kennen Leads 1 e 2, e DLCs também para o 2, e portanto vão participar, não esperem, porque o de Overwatch está quase a acabar, Dezembro acaba só no fim do ano, mas pronto, podem participar já a mesma. Dito isto, vamos ver qual é que é o Brawl da Semana, e vamos abrir uma Loot. Toyshest? Toyshest, chama-se Toyshest, porque é de Natal. E desta semana temos Lost Cavern, vamos já dar um Gundarrady. Temos de ter 3 jogos, independentemente se a gente perde ou ganha, vamos ganhar um Toyshest, com possivelmente cenas de Natal, skins e cenas assim. Estão aqui as regras, as regras Shufflepick, Single Lane e Destroyer-me. Ok, é uma Single Lane, portanto é a ação permanente, e o Shufflepick basicamente temos que escolher um de 3 heróis aleatórios que nos calham. Sendo que há uma pequena hipótese de toda a gente, se calhar com o mesmo herói. Dependendo do herói, obviamente, se for algum herói que eu não domino é mal para a minha equipa. Se bem que a minha equipa não está só dependente de mim, eu até sou o mais forte da equipa e tudo. Ó, 293. Este aqui, que vocês não estão a ver, tem nível 715, 800, 900, fogo. Estes todos têm quase nível 1000. Eu sou mesmo o gajo mais fraco, juntamente com este Gossam, mas estes estão em 1º. Portanto, até pode haver ali uma chance dos gajos terem uma boa sinergia. Ok, mas parece-me estar sensivelmente equilibrado. Um bocadinho mais de favoritismo aqui para a equipa da esquerda. Mas, a nossa equipa tem primates. Se forem gajos já tão habituados a jogar um com o outro, que têm boa comunicação e que estão a falar com ele, etc. Obviamente, podem criar combos de melhor maneira. Bom, o Aterva. Mais uma vez é prosseguir para o fight. Quando, aqui, a barra deste gajo aqui que vocês não estão a ver. Endergaming. Nível 715, chegar até ao fim. Vai a meio. Ah, foda-se, eu rápido. Ok, eu levo mesmo o tanque. Não há mais healer. Devias levar o Malfurion. Ok, o gajo levou o Malfurion. Parece que temos uma boa equipa. Eu sou o único tanque da equipa. Temos um especialista. Se oferecer o meu trabalho bem. Se oferecer o meu trabalho bem, pode ser que a gente tenha sorte. Ok, este brawl, tipo, é só seguir em frente. Não parece ter nada assim especial. Increase Scrapaz Shell Armor. Increase Alt Region. Ok, vamos aumentar o Armor para termos mais sobrevivência. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Ninguém quer pôr sprays? S**t, porquê que eu não me desmontei? Ah, Mothafucker. Um, isso hisapão está indo mesmo. Isso,emanja, hein? Ah, Mothafucker. Ah, Mothafucker. Ok, não vai dar um ataque ao mesmo tempo. Valeu, sim, você não pode ter um ataque aqui. Grato, sim, você não pode ter um ataque aqui. Um ataque, vai dar um ataque. Se calhar é melhor eu ir-me curar, vamos ver que é mal. S***, foda-se, ao menos fizemos o First Blood. Fui eu que fiz o First Blood? Não, foi aquilo. Não vale a pena eu ter-me sacrificado para vir até aqui. Podemos não matarmos ninguém, eles são atrevidos. É, como é que me matou? Se eu estava debaixo da terra, ganda batota. Eu tenho alcançado para os meus coleguinhos, que eu vou pôr-me lixado. Eu quero Willy dano quando é bem jogado, a mulher que é lixado. É, eu vou pôr-me. F***. Pega o coração. F***. Eu acho que não tenho coração, man. F***, 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 f***. Merda. Ok, eu estou a aguentar mais. F***, f***, f****, f***. Mais uma vez! Então seja! Eu o vou destruir! A morte ao vivo! 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 Um! Humm! Não! S***! Eu vou buscar minha carapaça! Já estão com o nível de avanço sobre nós! E aí E aí E aí E aí Eu acho que pode assim não acessar ninguém Eu vou destruir você! O que é isso? Não percebo, esse gajo tem uma beca de suicidas O que é isso? Eu preciso mais do que você está dizendo MF Hum, tenho que ir beber a fonte Estamos um bocado mal, mas ao menos recuperámos uma beca ao nível Eu quero ver como é que estava isto. Eu não matei ninguém. Morri bem. Oh shit. Ah não vale a pena avisar. Não! Ok morri. ... Realmente meteram um destes cristais na parte de trás. E aí! Ainda me matou! Filha da... Mãe do Anzo! Goddamit! Olha lá Bibi Corneo! Happy Christmas! Feliz Natal! A ti é toda a gente! Ainda não é Natal, não é? Mas... Está quase, está quase! Ok, vou continuar a focar aqui na carapaça. Eu tenho um novo servente! O Heroes of the Storm eu vou jogar a seguir... Agora a jogar ao... Aliás, o Overwatch eu vou jogar a seguir a jogar ao Heroes of the Storm. Shit! Que puta de stun! Este cara nem fez a cena do heal. O nosso healer nem deu ultimate para curar. Assim obviamente vamos com os porcos. E este healer dan é muito bom. O healer dan é uma das personagens mais... Motherfuckers! Olha... Morreram os dois! Vou! Vai, então vai, então. Está vovendo! Ai, é, risa! Foi, enfim... Esser, amor, Deus... Foi, enfim... É, enorme... Se não me ajudar. Ninguém me vai ajudar? Que acontece esse gajo? Não deixem os gajos apanhar os curaçoins. For God's sake. 1 Agora aqui não tarda nada. Vou apanhar este também. Já estamos lixados basicamente. Já vamos. Os porcos sim. Bicórnio. Sim sim sim. Sim para poderámos. Bim.Dim.Dim.Dim.Dim.Dim.Dim.Dim.Dim.Dim.Dim.Dim.�rmxdm. Coitado, não consegui defender nada, ainda por cima eles também têm uma Silvanas, como nós. Mata alguém, caraças! O que é isso? Já estão com dois níveis de diferença. Goddamit! Vamos destruir esta merda! Vamos destruir esta merda! Vamos destruir esta merda! Vamos destruir esta merda! Verdade! Não sei! Não sei! Pericórnio! Ok! Vamos destruir o nosso ulti! Já estamos! Isto já é uma derrota! Podíamos só cagar para isto! Vamos destruir o nosso ulti! O que é isso? Eu acho que você vai destruir! Vamos destruir, vamos destruir! Vamos destruir o nosso ulti! Para ver o que é isso! Então eu vou destruir esta merda! Estou construindo agora! Fomos com os porcos. Triple G. Eles acabam com isto no instante. Ok. First game, first lose. Obviamente que eles tinham um nível um bocadinho maior. Mas eu sei que talvez não... Não tivesse, se calhar, que ainda podia ganhar. Mas pronto, não se faz mal. Estou assim porque estamos quase no Natal. Estou com um chapéu de Pai Natal. Para desejar Feliz Natal a toda a gente. No dia de Natal, obviamente que eu não vou estar a streamar. Acho eu. Não, não vou. A sério, como o Tankfield deu mais damage. Ok. Ok. Whatever. Vamos dar aqui um epic a esta. Partichona. Uma Tight End. Com uma skin tipo de... Deusa do Amor. Uh. Tão romântico. Como é que é Felham? Está-se bem? Dizem que o... O Iris of the Storm vai terminar. Eu acho que não. Eu sei que ele está... Está tipo com um pouco... Um pouco adesão. Mas... Não sei se irá terminar. Obviamente tem dois competidores de peso. E... Ou dois adversários na mesma área que basicamente dão... 15 a 0 a nível de jogadores. Mas eu gosto muito mais do... Heroes of the Storm do que... De... Dota 2. Ou do que... LoL. Já joguei os dois. Joguei LoL durante muito mais tempo. Muito mais tempo até do que aquele que joguei... Isto. Heroes of the Storm. Eu não sei. Mas eu curto mais Heroes of the Storm. Dá para fazer jogos mais rápido. Tem mais mods. Não é tão competitivo. E isso agrada-me o facto de não ser competitivo. Mas já. Se calhar até vai. Tipo... Sabemos que a Blizzard Andai é fazer umas... Falcatruas. Umas matranhas que o pessoal não está a curtir muito. Por isso... Quem sabe. Talvez. Então mas como é que estás? Está tudo bem? Ok. Ok. Temos aqui uns gajos fraquinhos. Pode ser que a gente ganhe este jogo. O nosso overall level bem superior. Isto com este. Hum. Está bem. É que somos capazes de ganhar este joguinho. Não é que me importe muito ganhar. Mas... É sempre melhor do que perder. Já que a gente tem que fazer 3 jogos ao menos que ganhemos os 3. Os 3 já não ganho. Já fui um com os porcos. Playing with a friend grants you a 50% bonus experience. Granted after playing match. Ok. Por isso é que estes aqui estão... Primeiro. Para terem mais experiência. Os malandros. Não jogavam muito isto com amigos. Agora os meus amigos já não jogam. Já são pais e têm filhos. Isto não é razão para deixar de jogar pessoal. Ok. Vou levar esta tanque. Não é um bocado dificil de jogar mas... Sinceramente eu não gosto muito de assassinos. E... Muito pessoal já vai levar assassino. Não temos healer. Não tem... Este é o golvarino. Grande skin. Grande cenário. Eu tenho aquela skin. Ah show. Ah.... Neste momento o jogo esta como um bom evento. Mas isto é por ser Natal. Ah... Eu não sei... Acho que na realidade não dá nada. Mas, para quem me deixa de jogar e volta a jogar, eu nunca deixei de jogar muito este jogo. Uma altura que eu jogava menos. Depois de passar do LoL para aqui, ainda tentei o Dota 2. Mas o Dota 2 é muito motherfucker. Mesmo jogar a Shinoka, tipo um gajo que tem que... Diz para lá coreano vá. As grandes é que estão bem em RTS e mobas e pucaraças. Então, este jogo na realidade acho que não dá nada. Mas, tipo, também não dá o LoL na Dota 2, acho eu. Eu tenho ambos os jogos instalados e nunca recebi nenhum e-mail a dizer... A dizer que se eu voltasse... Oh shit! Eu não conheço esta caixa bem. Mas, ao menos, fizemos o First Blood. Sacrifico-me sempre para ter o First Blood. Mas eu não conheço as habilidades desta gaja. Ah shit! Ok. Mais ou menos fizemos o First Blood. Sacrifico-me sempre para ter o First Blood. Mas eu não conheço as habilidades desta gaja. Mas eu não conheço as habilidades desta gaja. Ok. Ok. Shiiiit! O First Blood. Ok. Esta gaja aqui supostamente é tanto, mas... Ok... Ha! Eu aprovo! Ainda morri mesmo! Acabou-lhes fazer aqui um ilusito. Chega! Mesmo assim morri! Esta cara é tanque mesmo? Mas isto não é uma tanque muito que aguenta muito. Eu estou constantemente a trabalhar em melhorar aqui a stream. Já estou a tratar de desalterar aqui algumas coisas. Sócia! Vais morrer! F***! Ok, matamos. Eu já estou a tratar de melhorar. Agora espero ter cenas prontas. Prontas! Oh s***! A gente é isso! Nós não temos tanques quase nenhum. E a minha personagem não é nada tanque. Tanque-ish. Tanque-ish very much. Como é que é Toxic Muse? Está-se bem? Bem-vindos ao canal! Bem-vindos! Portanto, esperem novidades para o principio do próximo ano. Eu estou a tratar de fazer umas melhorias no canal. Provavelmente se calhar também. Vou mudar o formato dos Giveaways. NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! Mas isto justamente devia... Ative-se a que o charge... Ative-se a que o charge... Ative-se a basic ability... Eeeh! Ei! É folo! Ok, vou só manter-me defensivo. Onde é que eu estou, cara? As vezes... Poxa, pensei que estava mais perto. Eles interrompem as minhas habilidades. Um auxiliar não é grande. O Wolverine não cura quase nada. Porquê? Converte damage taken to health. Ok. Ok, eu acho que é isto. Eu acho que ela... Que ela só fica mais boa. Se a gente tiver este ulti. Um kill. Duas kills. Mas sim, eles estão com um nível a mais que nós. Temos que... Temos que alterar. A sério? Achas que este jogo não é bom? Eu estava farto do LoL, men. Não joguei LoL durante anos. E sinceramente... Deixei de curtir o LoL. Minha m****r! Eu vou proteger a minha Pika. Não! Não! Eu vou proteger a minha Pika! A sério? M****r! Acertou-me! Ah... E fartei mesmo... O ué do LoL, men. No LoL... Ao menos isto tem mods diferentes. Eu no LoL, para o fim, eu já jogava só a Arame. Era a única coisa que metia... Que metia Pika. Dot as comentei. Mas Dot é tão... Mas tão lixado. Basicamente se há um gap de... De uma das personagens... Vai um avanço do caraças. Algo que... Que o LoL... Combateu. Porque o LoL também... Era uma beca assim. Não tão acentuado. Eu já sabia que matem-me esse gajo ao menos. S***! Fogo! Aquilo gajo... Filho da mãe. Parece que eles... Calham com personagens que sabem jogar. A minha personagem é um tanque. E não é tão tanque... Como... Como o Butcher. O Butcher. O Butcher. Smite... Smite por acaso não experimentei nunca. Acho que foi único do género. Mas... Smite eu acho que... Que é um bocado diferente. O género é o mesmo. Mas... Não sei... Como é o First Person View... Obviamente que não é por isso que... Não... Não sei... Não sei... Não... Eu só trago o Heroes of the Storm uma vez por semana, porque por norma às sextas-feiras eu faço o Blizzard Friday, que jogo os 3 jogos da Blizzard que tenho, que é o Overwatch, Earthstone e Heroes of the Storm. E basicamente o Heroes of the Storm é aquele que eu jogo menos, já joguei mais, entretanto também nunca tinha tido o Overwatch, agora tenho, há uns meses para cá tenho que estar a trazer novos episódios do Overwatch. E o único jogo que eu joguei tipo assim mais, sempre foi, ahhh, fogo a sério, o único jogo que eu joguei mais, foi o Artstone, o jogo Artstone desse que saiu, não sou muito cometido, não é que eu jogue, mas é o que eu jogo mais. E é um jogo que eu jogo bem, não jogo boé, tipo não jogo durante boé da tempo, o Artstone é um jogo que até é preciso grandar uma beca, eu sei que tenho cartas e decks e skill, para ficar bem posicionado no rank. Mas não tenho sinceramente, a sério man, opá, nunca curto esta personagem, eu nunca tinha jogado muito com esta personagem, até que ela deve estar a nível 1, mas sinceramente o facto dos Charges, serem interrompidos, por qualquer habilidade dos inimigos ou sei lá, não é com Silence, porque a maior parte desses gajos não têm Silence, mas eles interrompem o Charge, as minhas habilidades, de uma beca fratela, uma beca fratela. Eeeeee, bucha! Ok, já fomos. Mas normalmente o que eu jogo é mesmo jogos com História, acabei de zerar o Spider-Man. Acabei de zerar o último DLC há dia 21, há 3 dias atrás. Daí também eu estar a fazer... Daí também eu ter estado nos últimos dias a jogar boé, Spider-Man e curtir boé do jogo. Por normal que eu jogo é jogos com História, é aquilo que eu gosto, eu gosto de enredes, gosto de História, obviamente tento jogos, gosto de fazer tryouts a jogos indie, adoro. Basicamente é isso que eu faço. Sempre que encontro um jogo que curto, mesmo num tryout ou que esteja a experimentar, acabo por curtir o jogo, obviamente que acabo por levá-lo até ao fim. Curto boé jogos de terror também e preparem-se que agora no início do próximo ano, após o stream estar a melhorar, não é que ele esteja tipo mau, após o canal do Twitter estar a melhorar, com mais cenas, tanto que desativei as que tinha de notificações. Quando tiver tudo isso a bombar, pretensão de trazer novos gameplays, acabei agora o Spider-Man, não há nenhum gameplay que eu tivesse a decorrer de momento. e... Ok, vamos já começar o último. Ah, o Philly me está a dizer que eu devia apostar mais no OW. Era o WoW que querias dizer? Sim, eu sei, eu sei, tipo, é assim, eu não pretendo chegar a nenhum lado específico, eu pretendo fazer disto algo divertido, algo bacana, criar uma comunidade, eu curto comunidades pequeninas, mesmo que tenham pouco pessoal, ah, Overwatch, ok. Mesmo que tenham um pouco de pessoal a ver, ao menos eu consigo dar mais atenção, eu não preciso do git do Twitch, não é que tenha feito muito. Obviamente que dava jeito, obviamente que eu gostava de fazer git com o Twitch, mas não é uma prioridade. A prioridade é divertir-me, melhorar, criar uma comunidade bacana e crescer, mesmo que seja devagarinho. Obviamente quero crescer, daí eu estar a fazer melhorias e a começar agora no princípio do ano, querer mudar aqui uma beca, a forma como eu faço as coisas e meter tudo mais apelativo. Agora, eu gosto de streamar, quem corre por gosto não cansa, é o que eu estou sempre a dizer. E se eu se calhar fizesse as coisas que eram necessárias só para ter views, eu estava a jogar tipo Fortnite e cenas de ano, mas eu não curto estes jogos. Então eu prefiro jogar cenas curto e não fazer git e divertir-me com aquilo que faço do que vice-versa. Obviamente que o melhor é a gente fazer algum dinheiro e construir uma comunidade bacana a fazer aquilo que gosta, que é essa a minha intenção. Mas não vou prescindir de fazer aquilo que eu gosto para crescer, para ser comercial. Não recuso-me, renego, illuminati. Estou a brincar, mas não me importo experimentar, já joguei Fortnite. Tenho a chance de jogar mais ou três vezes, há pessoal que pediu para eu jogar, mas não é um jogo que vai ficar instalado no meu computador durante muito tempo. Overwatch. Eu curto Overwatch, mas o Overwatch rouba-me uma beca do tempo. Eu vou trazer o Overwatch daqui a nada e há o giveaway de Overwatch agora a acabar, portanto. Por isso é que eu quero fazer agora, por norma o que eu faço no Blizzard Friday é Artstone, Overwatch e Heroes of the Storm. E agora inverti a ordem porque depois de fazer o Arcade Mode e abrir os packs de Overwatch eu tenho sido a jogar mais um bocadinho. O que é que eu levo, o que é que eu levo, o que é que eu levo? Levo o tanque. Ok, ao menos este aqui já é uma personagem que eu conheço mais ou menos. Sim, eu divirto-me, eu divirto-me bem. Agora, obviamente que eu jogando jogos com história, por norma não posso jogar com mais ninguém. Não há muitos jogos com história que seja tipo para duas pessoas. Havia um jogo que eu gostaria que eu gostaria de experimentar, um da Playstation. Bem, não sei se eu gostaria da Playstation, mas era tipo dois gajos que fugiam da prisão. No Way Out. Bem, não me lembro do nome, acho que era isso. E gostaria de experimentar este jogo com mais alguém. Mas pronto, é difícil eu, jogando maioritariamente jogos com história, conseguir jogar com mais pessoal. Basicamente, eu gosto de voltar aqui ao Heroes of the Storm todas as semanas. Abrir as lootbox, não perder aquela senha de jogar. Eu desfruto, só não jogo mais porque não tenho mais tempo. Se eu tivesse tempo, talvez, muito provavelmente, jogava também mais... Eu provavelmente jogava mais Overwatch e Heroes of the Storm. Martinson já costumo jogar bastante. Mas, por acaso, eu vou... Não, eu não mato o meu amigo! Xet 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 que isto está arreguido! Xet 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 xet! Eu vou morrer! Não! Ah... Ok! Thank you! Foi aquela gaja que me salvou! Ah sim, a questão é que eu também não tenho assim tanto git para estar a investir em jogos. Eu obviamente que tendo uma Playstation 4 eu prefiro escolher os exclusivos da Playstation. Porque são jogos... Eu tenho uma Playstation mesmo por causa disso. Descente, vou morrer. Vingança! Mas sim, parece-me ser uma boa ideia. Por acaso o da Forest... Ah não, o da Forest... Esses jogos tipo survival não... Não sei, não me toucham muito. Caralho que eu joguei um como deve ser. O da Forest é bacana. Mas acho que até tinha um. Acho que tinha o Conan. O Homem sai... Fire! Caralho! 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 Eu ganho alguma merda? Acabamos lá para cima. Pois, lá está. Se calhar então não joguei os jogos certos. Ah! Matei o cara, estava lá escondido. Se calhar eu não joguei os jogos certos do tipo survival. Houve um que eu nunca joguei, mas parecia-me bastante interessante. Eu agora não me lembro do nome. Era um de Island, acho eu. Mas por acaso, o seu desculpe pareceu mais interessante. Ah! Fogo! Ah! Mas não sei, o... Da fora, este é bacano. E por nome este tipo de jogos... As vezes parece-me ser uma beca fraquitos. Mas o pior é que as vezes estes jogos são um bocado caros. Eu curto boé jogos indie. Jogo boé jogos indie. Curtia boé ter um segmento no canal, simplesmente... Não sei, as vezes é um bocado difícil. Eu até estabeleci um horário que fica um bocado difícil. Oh! Sério! Sério! Puxa-o! Sério! 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 Às vezes estabeleci um horário que fica um bocado difícil. Sério! Sério! O que é que está em um lugar? Ela! Vá lá. Ui, pôr um pintelho. Será que é que o jogo da Forza é estranho? Ou será que simplesmente os gajos não quiseram tipo arranjar os bugs daquilo? Eu sei que aquilo tem merdas lá estranhas lá para dentro. Eu gostei dos jogos de terror. Eu acho que vi uma beca de um gameplay uma vez. E tipo os gajos entraram numas grutas e tinham lá... Sei lá, man, aquilo que parecia uma merda seda do Fullmetal Alchemist. Tipo um bicho de carne cheio de... Merda. Tipo com não sei quantos braços e sei lá bem o que. Portanto eu sei que aquilo tem lá uma cena de creepy. Mas um jogo de terror que eu quero trazer agora no principio do próximo ano é o... É um jogo que eu já trouxe um. Epá, agora esqueci-me do novo. Eu tenho um no canal do Youtube. Mano, é um dos melhores... E pronto, eu quero trazer mais jogos. Agora esqueci-me do nome da porra do jogo. E pronto, eu quero trazer mais jogos. Agora... Não estou a lembrar da porra do nome do jogo. Eu acho que fez o ulti. Não! Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Mada foda. Vou morrer, vou morrer. Está mesmo a falhar a porra do nome do jogo. Under... Não. Olha, o Underted é outro jogo que eu podia jogar. Eu curto bem jogos indie assim. Sei que não estou numa boa altura já para jogar. O jogo já saiu há algum tempo. Mas... Vou tirar a terra. Sócio, porquê que saltaste por aí? Ah, mada foda. Não! Merda! Que killer é que nós temos? Mas sim, provavelmente tenho que tentar arranjar o da porra. Parece-me ser uma boa... Obrigado pela dica. Até o ciclo. Parece-me ser um bom jogo. Um estilo de jogo que eu por nome não... Não experimente muito. Mas... Com aquele toquezinho. Que eu gosto. Eu consegui rumore! Usar o time. time. 8,005 Estado de uma vezowia. I foda-mas. E decimais2016 taição, O gajo foca em mim e o Butcher. Boa, 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 boa. A tua morte serve de alguma coisa. Vai, 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 vai! Full duration run hope deals bonus damage. Oh shit! Oh shit! Ai, eu estava bem distraído. Ai, eu estava distraído. Pensei que ia aparecer lá atrás. Ai, deixa-me fugir. Que bosta! Já estamos mesmo na bosta. A gente deveria focar nesta. Que bosta! Que bosta! Eu acho que a luz está aqui. Que bosta! Estou com 3 níveis a mais que nós. Foda-se. Obrigadão Phila. Bom Natal também para ti. Eu falo contigo em breve. Desejo um bom Natal para toda a gente aliás. Boas festas e não sei o que. Boa. Eu não sei como é que o healer deles parece curar muito mais que nós. Já fui com os porcos! Será que ainda tenho tempo de morrer outra vez? Não! Nem isso! Uou! Que brol de caca! Não consegui fazer nada de jeito! Não importa! Põe aí a minha coisinha! A minha box de Natal! Como é que chama? Já me esqueci! É um epic para ti sócio! E mesmo assim... Estou... Estou no... Um dos referenciados do jogo! O único da minha equipa! Aconteceu-me duas vezes isso certo? Bom! Já temos então a Epic Toy Chest! Epic! Ok! Vamos abrir então! Ai não! Aquilo Epic é quando eu... Quando eu subi de nível! Estou em que nível? Eu quase nunca subi de nível! Não tenho que estar a jogar muito isto! Mas bom! Vamos lá abrir e ver se há alguma coisa de jeito! Sempre dá para fazer o re-roll! Acho uma cena bacana! Então caraças! É! Que bosta! Tantos duplicados! Re-roll! Sei que tem ali duas coisas! Olá! Isto assim já é mais do meu agrado! Fala-se o re-roll! E você arrepia o vento! Ok! Temos aqui um carro! Isto é suposto ser de quem? Da D.Va? Será? Temos uma skin! Da Hammer! Uma voice duplicada! E um portrait! Não é do evento! Todas as cenas que estão do evento! Tem aqui isto! Só ficam disponíveis na altura dos eventos! Portanto nos Toy Chest especiais! Neste caso no Toy Loot Chest! Ainda vou aceitar! Vamos lá ver como é aquela esquina! Vemos? Vemos! 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 Onde é que está? Oi! Está aqui! Qual é que foi? Foi esta aqui! Parece que é tipo de Natal! Ela! Porque ela tem ali um... Isto é o que? A Team de Ability! Porque ela tem ali... Uns lecinhos de Natal! Mas acho que não! Não! Não é de Natal! Bem! Não é a melhor skin! War World! Coma War! E Tec War World! Ok! Ih! Nada de especial esta skin! E ganhamos 2 Portraitos! Uma de evento! Onde é que está? Este carro aqui! Wtf! Não percebo o que é que é isto! Isto é da Diva! É tipo um carro... De Natal! Parece o Papamobile! Hehehe! Papamobile! Ganhamos esta! Carbot Uter! Ih! Bem! Vamos ver aqui uma cena Natalicia! Temos estas todas Natalicia! Alguns já foram ganhos ano passado! Esta foi ganha deste ano, por exemplo! Vamos meter este! Meri! Cheiríssimas! To Everybody! E também não se esqueçam que há aqui o Special Event! Não tenho a oportunidade de fazer nada deste Special Event! Mas... Gente! Roda o dado! Podemos ir avançando! Sempre que ganhamos numa casa! Ou seja! Sempre que rodamos o dado! Temos uma missão para fazer! E depois! Quando fazemos a missão! Podemos rodar o dado outra vez! Para avançar! Aqui nestas casinhas! E irmos ganhando estas coisinhas! É o evento de Natal! Por enquanto! Aqui na 3ª Casa! Que eu olhei o Mundo 3! Tenho isto para fazer! Ganha 2 jogos! Com suporte! Ou! Faz não sei que! Ganha um Award! Quick Match! Unranked! Ou Ranked Game! Combatmatic! Main Healer! Ou Clutch Healer! Ganha um destes 3 prémios! Num destes 3 modos de jogo! Para fazer esta missão! Para poder rodar o dado outra vez! E para avançar! E ir fazendo isto! Sempre que a gente deita esta peça dominou abaixo! Podemos ganhar as cenas! Mas pronto! Vamos ficar por aqui! Com o Brawl! Da semana! De Heroes of the Storm! Espero que vocês tenham curtido! Não se esqueçam! Que há giveaway de Overwatch a bombar! Os links estão aí em baixo! Cliquem! Vão para o site! Glim.tio! Participem! Um dos giveaway's é para ganharem! O jogo de Overwatch! Está quase a acabar! Hoje é dia 24! O giveaway acaba! Hoje! À meia noite! Que é para depois no dia 25! Temos o vencedor! Dessa magnífica aqui! De Overwatch! Mas tem também outro giveaway! Giveaway mensal! Como é costume! Este mês tem! Canyon Lynch Collection! Para o Steam! Para poderem ganhar! E o giveaway também está aí em baixo! No link! Da descrição! Que hoje! Tem lá! Assim uma bola a dizer! Ou coisa de giveaway! Vão lá participar! Esse dura até ao fim do ano! Obviamente! Participei nos dois! A doido sem ganhar! E os dois deem-me a fazer! Minha comunidade a crescer! Está bem! Então por aqui até tudo pessoal! Fiquem bem! E tenham um grande gaming time! Tchau! Robsch! Obrigado por teres visto este vídeo! No fim do vídeo! Espero que não tenham mais um vídeo! E tenham um grande gaming time! Tchau!